Eu moço, cana do Recife Juan vilão, a gestão é nossa É o CL no beat, é o crime Júnior na voz, tô sem freio na pista Viaja nos bandidos, todo tatuado A pepeca pisca, tesão do caralho O golpe tá aí, então vem se envolve Passa a xereca no cano da globo Choca essa bunda, os caras do cor Eu moço, 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 moço. Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar puta Vai tacar bunda, tacar bunda, tacar bunda, tacar bunda no grau Eu vou sarrar, 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 sarrar de cacá Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, porque ele tá de cacá Ninguém tá aguentando com ele não, CL no beat, diretamente de JB LC na voz, não é mentira não, arrepia danado Viaja nos bandidos, todo tatuado, a pepeca pisca, tesão do caralho O golpe tá aí, então vem se envolve, passa a xereca no cano da Glock Joga essa bunda pros caras do cor Eu vou sarrar, 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 porque ele tá de cacá Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, porque ele tá de cacá Vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar, vai tacar bunda, tacar bunda no grau Eu vou sarrar, 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 eu vou sarrar, vou sarrar, porque ele tá de cacá Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar, porque ele tá de cacá Vai tacar bunda, tacar bunda, tacar bunda, tacar bunda no grau Eu vou sarrar, 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 que ele tá de cacá Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar, que ele tá de cacá Ninguém tá aguentando com ele não Você vê ele no beat, safado